Oi, sociedade! Dingobel, dingobel, acabou o papel. Vamos às compras de Natal pra gente customizar esse apartamento e ele ficar inteirinho assim, vibes natalina, porque a gente ama. Duas horas da tarde, na verdade, 1h56, já fiz reunião, fiz um monte de coisa e vim aqui numa loja, ver se eu acho coisas de Natal, uma árvore, adornos, enfim. Eu não quero gastar tanto, mas quero que a casa fique bonitinha, né? Tô chocada no quanto as coisas estão caras, tá? Gente, surreal, assim, eu comprei três besteirinhas, 500 reais, juro. Papai Noel que nos dê esse retorno, né? Assim, esperamos. E é engraçado assim, essa árvore é meio bagaceirinha, não comprei a que eu queria de verdade, não. Comprei uma mais em conta, porque esse mês tá bem puxado, gente. Sério, a gente tá gastando horrores, a gente tem uma viagem e vai gastar muito e eu sou bem controladinha, assim, nas finanças, né? Eu até cheguei a pensar, assim, na possibilidade de não montar árvore. O ano passado eu doei minha árvore aqui pros meus porteiros e eu tinha esquecido. Aí eu fui montar esse ano e falei, uai, cadê minha árvore? Aí eu lembrei que eu tinha doado, aí eu pensei, ah, quer saber? Eu não vou nem montar árvore, coloquei até o pisca-pisca na varanda, assim, ficou bem bonitinho. Mas depois eu pensei melhor, eu falei, cara, isso é tão legal pra mim, sabe? É tão memória efetiva, eu gosto disso. Por mais que tenha um cunho comercial, eu tenho muitas lembranças boas e eu não quero perder essa tradição na minha família, assim. Às vezes a gente pensa assim, ah, quando eu tiver filho eu vou fazer tal coisa. Não, eu quero ter as tradições da nossa família antes mesmo dos filhos, porque eu acho que isso é muito legal, é uma história que você constrói. Então, fiz um esforcinho, fui lá, comprei, nem que seja a melhor árvore de todas, mas eu tenho certeza que vai ficar linda de todo modo, porque a gente vai montar agora com muito carinho. A gente vai montar, que eu tô falando, a gente, eu e você, tá? Porque o Marcos tá trabalhando, tadinho. Vai chegar só, não, de provavelmente já vai estar montado. Ele odeia montar árvore, esse rolé é só meu mesmo. Já montamos a estruturazinha da árvore, parece um pinheirinho, né? Agora é só abrir e começar a ornamentar. E aí E aí E aí O bagunceiro, você tá me ajudando ou não, filha? Uma árvore quase montada, tô terminando aqui de abaixar esses galinhos, que é um saco, que são eternos, você vai abaixando, cada vez tem mais, mas tá ficando pronta e eu achei que ela tá mais bonita do que na loja, mas eu vou colocar um festão nela pra ela ficar gordinha, pra ficar lindo, vai dar certo. E assim ela está, sem festão, agora eu vou colocar festão, porque quem não sabe o que é festão, é isso aqui, ó. Essa caixa é minha caixa que fica no baú da minha cama, cheia de coisa de metal, é isso aqui. E aí você coloca em volta pra ela ficar mais cheinha, sabe? Vou mostrar. Esse é o antes, já já volto com o depois. Agora sim, bem melhor, né? Mais cheinha. Até precisaria de mais um lá embaixo, mas aí eu coloco enfeites que vão disfarçar. Olha, essa árvore tá me surpreendendo, tá? Bom, coloquei essa fita vermelha, eu comprei dois rolinhos, tá vendo? E enrolei em volta dela todinha, que eu acho que vai ficar bem legal, bem bonita. Agora vamos colocar bolas, esse enfeite aqui. E eu tenho bola de tudo quanto é jeito aqui, gente, bola branca, dourada. Eu acho que eu vou ficar numa vibe dourada, vermelho. Talvez alguns pontos brancos, vamos ver. Tem essas folhas aqui que vão ficar bonitas também. O laço maxi tá na moda e é óbvio que eu colocaria na minha árvore, né? Vou só escolher um lugar pra eles. Comprei dois dos maxis. Bom, temos, coloquei isso aqui também, esse compãozinho, os laços, coloquei essa flor, um pinheiro e o piscapisco. Eu comprei um piscapisco pequeno, porque eu já tô com piscapisco na minha varanda e eu não preciso de muita coisa mais, sabe? E agora eu vou pendurar as bolas de fato e depois a estrela. Eita! Gente, sério, tá muito linda! Olha aqui, eu já vou mostrar detalhes. Assim, tem só um lado que tá bonito, na verdade, que é esse lado aqui, porque atrás não tem quase nada, ó. De adorno, daqui a pouco ela cai, né, a conta do peso. Mas acho que não vai chegar a cair, não. Eu vou esperar escurecer pra ficar tudo direitinho, pra vocês verem como é que tá a varanda e tal. Tem um avião subindo? Tem um avião subindo, vou mostrar, pera. Bye, bye! Resultado final da nossa árvore. Ficou lindo, gente. Peraí, deixa eu desligar a varanda. Alexa, desligue varanda. Tudo bem. Olha, ficou fofinha. Ficou com pouco piscapisco nela e eu deixei o dela só ligado, sem piscar, porque já tem esse todo aqui na varanda, que já fica lindo, né? Quando a gente tá lá embaixo, olha pra cima, fica muito legal, fica emocionadíssima. Gostou, amor? Gostei. Você gostou mesmo, amor? Gostei, amor. Ficou muito carinho pra gente, porque amor é efetivo. Você viu que tem nossa fotinha aqui em cima? Alexa, ligue a varanda. Olha, gente, ficou muito fofo, assim, ficou simples, né? Foi o que eu consegui fazer esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esses laços maxi pra dar um toque fashion à árvore. E no mais, se inscrevam no canal, deixem seu like. Cadê a Fidelena? E é isso, agora vamos passear com esse neném. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho